Passamos a apresentar Novo Nascimento Com muita alegria na alma, mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora Vale TV, o programa Novo Nascimento, um órgão de divulgação do Evangelho de Cristo A cidade de Sapiranga, a cidade de Campo Bom, Estância Velha, Portão e também em São Leopoldo e Novo Hamburgo Nós cumprimentamos os nossos telespectadores e desejamos as mais ricas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus Nós vamos continuar um assunto que nós iniciamos no programa passado E trazíamos quando nós falávamos sobre o ouvir da palavra O ouvir da palavra de Deus Nós vamos continuar este assunto Nós vamos continuar este assunto Que está no capítulo 34, verso de número 3 Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova as comidas Só que nós vamos voltar a outro texto sagrado Que está no mesmo livro, o livro de Jó No capítulo de número 12 E vamos ler Vamos ler o versículo de número 9, 10 e 11 Que diz assim Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso Que na sua mão, na sua mão, a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana Aí o verso 11 diz assim Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas Uma pergunta Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas Olha o que Jó está dizendo aqui, queridos, uma coisa muito interessante Que as pessoas não entendem, não entendem que Deus criou o homem As pessoas não entendem que Deus criou o homem E criou o homem a sua imagem e semelhança E Jó está dizendo aqui que na mão do Senhor que fez todas as coisas Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele E nada do que existe em cima da terra e no céu Não existe sem Deus tocar, sem Deus colocar a sua mão Porque ele fez o homem, fez o universo, criou o universo E a Bíblia diz que Deus é tão poderoso no capítulo de número 40 Verso de número 12 do livro do profeta Isaías Que ele diz que ele tem condições de colocar na palma das suas mãos Todas as águas do oceano Veja a grandeza de Deus Veja a grandeza de Deus Isaías vai dizer que ele fecha esse céu Esse céu como se uma cortina A grandeza de Deus é tamanha Ele fez o universo, as estrelas E a Bíblia diz no capítulo 40 Que a chama pelo nome Ele a chama pelo nome E elas obedecem Isto é, quando Deus precisa falar Com uma constelação Ele chama cada estrela pelo seu nome Então todas as coisas foram feitas por Deus E Jó está dizendo Olha, vocês não sabem que na sua mão Está a alma de todas aquelas pessoas que vivem? Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga Que a tua alma está nas mãos do Senhor A tua alma está nas mãos do Senhor E o espírito de toda a carne humana Está nas mãos de Deus Toda a carne humana O espírito de toda a carne humana Está nas mãos de Deus Quer você sirva a ele ou não A tua alma está nas mãos dele O teu espírito está nas mãos dele Ah, mas eu não sirvo a Deus Eu sirvo outros deuses Mas a tua alma A tua alma está nas mãos de Deus O teu espírito está nas mãos de Deus O teu espírito está nas mãos de Deus E ele sabe todas as coisas que você pratica Em cima desta terra Agora Nós estamos te convidando Nós estamos te convidando No programa passado e neste programa A você provar a palavra de Deus A você provar a palavra de Deus Às vezes as pessoas estão numa religião E não sabem o porquê que elas estão nessa religião Porque muitos estão numa religião Porque querem ter o contato com o sobrenatural Agora quando você toma o contato com o sobrenatural de Cristo Ou o sobrenatural de Deus Com o sobrenatural de Deus Você nunca mais vai chegar na tua igreja Na tua religião Quando você tomar ciência do sobrenatural de Deus Através da sua palavra Através da sua palavra Deus criou o homem Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Você tem que saber Que você é a imagem e semelhança de Deus Quer você queira ou quer você não queira Você é a imagem A criação de Deus Quando nós analisamos Quando nós olhamos para uma pessoa Nós estamos olhando para a imagem E a criação de Deus Aí eu não sabia, pastor Eu não sabia que eu era a imagem E a criação de Deus Por isso eu fico sabendo Você é a imagem e a criação de Deus A tua alma e o teu espírito Está nas mãos do Senhor E agora O que você tem que fazer? Provar Provar através da sua palavra Através da sua palavra Como o paladar prova as comidas E através da audição É quando você tem que ouvir É quando você tem que ouvir a palavra de Cristo E às vezes a palavra de Deus Tem as coisas interessantes Nós analisando, por exemplo No capítulo 15 Verso 16 De Jeremias Que diz assim Achando as tuas palavras O profeta está dizendo Logo as comi E a tua palavra foi para mim Gozo e alegria no meu coração Porque pelo teu nome Me chamo Ó Senhor Deus dos exércitos Ó Senhor Deus dos exércitos Quando você analisa esta palavra Quando você analisa esta palavra Quando você analisa esta palavra Faz um exegese desta palavra A Bíblia não está dizendo que Jeremias pegou Pegou a Bíblia sagrada e comeu Não A Bíblia não está dizendo que Jeremias pegou esta palavra e comeu Ou que você estivesse no passado e pegasse um pergaminho Que era como a Bíblia era escrita Ou um papiro Que é uma É uma Um couro Um couro da barriga de um animal De uma ovelha De um cabrito A barriga A parte da barriga Que é um couro Um couro sensível Onde eles deixavam secar E escreviam ali a palavra de Deus Num pergaminho E E Isaías Jeremias não está dizendo aqui Que ele tinha que comer um pergaminho Que tinha que comer um papiro Ou que tinha que comer uma Bíblia Não Ele está dizendo aqui Quando ele está dizendo Achei as tuas palavras Logo as comi Isto é Ele ouviu a palavra E comeu Provou Provou Através do ouvido Através da água Da audição Ele provou a palavra Foi boa para ele E aí A palavra É Trouxe Gozo E alegria Gozo e alegria Quando você ouve A palavra de Deus E que Deus tem algo Para realizar na tua vida Ele pode trazer Gozo E alegria Né Eu me lembro Há muitos anos Quando eu entrei É Ouvir pela primeira vez A palavra de Deus Eu senti um gozo No meu coração Eu senti um gozo Na minha alma Eu senti uma alegria Muito grande Essa alegria Invadia a minha alma E eu não sabia O que que era Eu nunca tinha ouvido A palavra Eu nunca tinha parado Para ouvir a palavra Aquele gozo Inefável Que produz A palavra de Cristo E eu estou sentindo Que esta palavra Está entrando Na tua casa No teu coração E está produzindo Um gozo Uma alegria Saiba Saiba que Esta alegria Não está no pastor Não Esta alegria Está no gozo De sentir O sabor Da palavra De Deus Jeremias disse assim Senti gozo E alegria No meu coração Senti gozo E alegria No meu coração As vezes Você lê a palavra Você ouve a palavra Por exemplo No livro de Ezequiel Capítulo 3 Livro de Ezequiel Capítulo de número 3 Vamos ler aqui Capítulo de número 3 Do livro de Ezequiel Ezequiel estava Na beira do rio Kebar Ezequiel tinha Tinha vindo Cativo Tinha vindo Cativo da Babilônia Né Junto com o povo No tempo do rei Jeoaquim Ezequiel Estava Na beira do rio Quebar chorando Chorando Era um momento De tristeza Momento de angústia Era um momento De sofrimento Por que pastor? Porque ele tinha Perdido a família Ele tinha perdido A esposa Ele tinha perdido Os filhos Do cativeiro E aí Ele vai Na beira do rio Quebar sozinho E ele diz Que Diz a Bíblia Que ele começou A chorar E ele teve Uma visão Ele teve uma visão No capítulo De número 3 Daquela visão É Depois disse-me Filho do homem Come o que achares Come esse rolo Vai e fala A casa de Israel Quando Você analisa Essa palavra Nesta visão Em que ele Ele come Aquele rolo A Bíblia Não está dizendo Que ele tem Que comer Uma Bíblia Tem que comer A Bíblia Está dizendo Que ele Ouviu Aquela visão E Deus Falou com ele Através daquela visão Disse Come esse rolo Come esse rolo E a Bíblia E a Bíblia diz Que através Deste rolo Através Da palavra De Jesus Através Da palavra De Deus Deus vai fazer Dele Um profeta Um profeta Para anunciar A Israel As suas maldades Anunciar A Israel Que estava Retornando Do cativeiro Sobre o julgo De Nabucodonosor Israel estava Voltando Do cativeiro E Israel Precisava De alguém Que dissesse Tudo para ele A respeito Dos seus erros A respeito Daquilo que eles Fizeram mal Ao Senhor Porque a Bíblia Diz que Deus Criou eles Como um povo Para ser Um povo santo E eles estavam Adorando Imagens De escultura Então Ezequiel Seria então O alardeador Bendito seja O nome De Cristo Senhor Então Deus vai Fazer dele Deus vai Fazer dele Um anunciador De boas novas Deus vai Fazer dele Um anunciador De boas novas Para levar A casa de Israel Aquilo que eles Precisavam Ouvir Que Deus te abençoe E te guarde Que Deus Possa Te abençoar Nesse programa Nós vamos Para a mensagem Dos nossos colaboradores Voltamos em seguida Com a continuação Dessa mensagem Ouvidos Ouvidos Provas Palavras Como O paladar Provas Comidas Fique ligado Nós voltamos em seguida O paladar Música Legenda Adriana Zanotto